Bora lá, rapaziada! Vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo, eu quero repercutir a não convocação do volante norte-americano do Internacional Johnny para a seleção dos Estados Unidos para os próximos dois amistosos da data FIFA. Ao que tudo indica, o volante colorado vai ficar de fora da lista para a próxima Copa do Mundo. Nesse vídeo, a gente também fala sobre Edenilson, que está na pré-lista. E bom, qual a possibilidade do Edenilson ir para a próxima Copa do Mundo? Eu te explico essas duas situações nesse vídeo a partir de agora. Bora lá, rapaziada! Vamos então falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família. Copa do Mundo está chegando e eu quero falar o que isso tem a ver com o Internacional e te explicar a situação desses dois atletas nesse vídeo a partir de agora, sempre com a parceria da KTO. KTO.com, tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Semana de Copa do Brasil, não perde tempo, corre lá na KTO. Melhor banca de apostas do país, faz a tua fézinha. Não tem aplicativo, é só no site KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, quero começar falando sobre o Johnny porque saiu hoje a lista da seleção norte-americana para os próximos dois amistosos da seleção estadunidense contra Japão e Arábia Saudita. Próxima data FIFA, dias 23, 24 e 25 de setembro, são os últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar no final do ano. O Campeonato Brasileiro vai se encerrar antes e depois vem a Copa do Mundo. Bom, o Inter tem expectativa pensando em Copa do Mundo em dois atletas do seu elenco hoje. Se tratam de Johnny e Edenilson. Calma, torcedor, eu sei que são muitas críticas ao Edenilson por uma parcial da torcida, mas eu vou explicar essa situação e que eu já trouxe aqui no canal em outra oportunidade, tá certo? Bom, quero começar pelo Johnny porque se tinha uma expectativa, eu até fiz uma entrevista com o Johnny recentemente, com o Johnny e Maurício, são dois jogadores muito jovens que estão vindo muito bem com o técnico Mano Menezes, sobre a esperança do Johnny em ser convocado para a próxima Copa do Mundo. Ele disse que tem uma ótima relação com a comissão técnica, com o técnico da seleção norte-americana e que sim, tinha uma expectativa de ir para essas próximas duas datas FIFA, esses próximos dois amistosos pré-Copa do Mundo e também, quem sabe, para uma Copa do Mundo. Bom, o Johnny não foi convocado, a lista saiu hoje, está aqui ela, o Johnny não foi convocado, os jogadores mais conhecidos são o Serginho Desti, o lateral do Barcelona, e também o Pulisic, que está jogando lá no futebol europeu, jogador que já passou por Chelsea, enfim, são os dois jogadores mais conhecidos. Se tinha uma expectativa de que o Johnny pudesse ser, ao menos uma opção, porque é um jogador que vem despontando bem no futebol brasileiro, que é um outro ritmo da Major League Soccer, por exemplo, que é o campeonato onde mais tem jogadores norte-americanos desta seleção. Bom, o Johnny não foi convocado, eu conversei com algumas pessoas próximas ao jogador que me passaram que ele já não, essa expectativa que ele tinha há algumas semanas foi diminuindo porque ele teve contato com a comissão técnica da seleção norte-americana, conversou com o técnico da seleção, que falou para ele aguardar que o período e o momento dele chegaria, mas que talvez não fosse agora, ou seja, o Johnny já chegou para essa convocação que saiu hoje pela manhã, final da manhã, início da tarde lá nos Estados Unidos, já sem muita expectativa de ser convocado. Ao que tudo indica, com essa última convocação, ele não deve ir para a Copa do Mundo, porém ele está na pré-lista, isso me foi garantido. O Johnny estava na pré-lista tanto para esses amistosos, como está já em uma pré-lista que será entregue por todas as seleções no dia 21 de outubro à FIFA. Todas as seleções entregam a pré-lista da Copa, que são um pouco mais de 40 nomes, para a FIFA no dia 21 de outubro, vão 26. O Johnny está na pré-lista da seleção norte-americana, tá? Mas ele teve uma conversa com o técnico da seleção, que ele tem uma ótima relação, e explicou para ele que ele não iria para esses dois jogos, e muito possivelmente também não para a Copa do Mundo, tá certo? O outro caso que o Inter analisa de perto é o do Edenilson. O Edenilson já trouxe a informação aqui no canal, ele está em uma pré-lista da seleção, do Tite, do Kleber Xavier, seu auxiliar técnico, de toda a comissão técnica da seleção brasileira. O Edenilson está no radar, a possibilidade é muito baixa dele ir nos 26, a lista está praticamente fechada, né? Dos 26 que vão para a Copa do Mundo, o Edenilson não deve ir entre os 26, mas está hoje em uma pré-lista. Repito, a pré-lista é entregue pelas seleções no dia 21 de outubro. No dia 21 de outubro, as seleções entregam para a FIFA a pré-lista para a Copa do Mundo. Hoje, o Edenilson está na seleção brasileira, na pré-lista da seleção brasileira para a Copa. Se alguém lesiona dos 26, vão chamando a uma hierarquia. Por exemplo, jogadores que estavam na pré-lista da última Copa, o Maicon, ex-grêmio, estava na pré-lista da seleção do Tite para a Copa de 18. Se alguém lesiona e o Tite acha coerente levar o Maicon, ele pode levar o Maicon, porque ele está numa pré-lista. O Edenilson é essa situação. Hoje ele está na pré-lista, porém, a pré-lista não foi fechada para a Copa do Mundo ainda. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.